Música São bonitas, tomaram banho hoje Música 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 Já passou 5 minutos Música Música Vocês podem observar como ele vai subindo, vai galejando Então, subiram praticamente todos Eu vou apertar ele, vou dar bem molhado, tá vendo? Deve ter apertado ele antes como eu fiz com o outro, mas como eu não fiz não tem problema Eu espero com aqueles que subiram, conseguir ao menos 150 gramas, se não que você... Então aqui está, 150 gramas, esse aqui Vou deixar aqui Eu vou usar a mesma quantidade, que são 150 gramas de farinha Eu vou usar Manitoba e... Dessa vez eu vou fazer metade, metade Manitoba e 0,0 Então uma farinha forte E a 0,0, que esse aqui eu acho que tem só 9% de proteína Quero dar uma equilibrada E vou usar somente, em vez de usar a metade de água Eu vou usar mais ou menos 40% porque o levo tomado está bem úmido E assim... Vamos ver se eu fizer o meu refresco normal E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL